Tudo passa e a lembrança fica no canto da mente Preservada para sempre Hoje me lembro do tempo passado e sinto saudade Tu rote quantas contendas, 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 se forar Hoje sinto as contendas dos homens nas grandes cidades Que vontade de voltar Vou rever a terra e andar de trem Das minhas contas, contas, contendas, contendas, se forar Hoje sinto as contendas dos homens nas grandes cidades Que vontade de voltar Vou rever a terra e andar de trem Das minhas contas, contendas, 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 se forar As minhas contas, contendas, contendas, tudo de volta as contendas, contendas, se forar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O que é isso? O que é isso?